Há registro de casos de pessoas que precisam de ajuda na decoração? Há, há, mas este número diminuiu drasticamente, se compararmos com o mesmo período do ano passado e se calhar do ano antepassado. Portanto, temos no bairro de Isidua algumas casas, algumas paredes de casas que ficaram literalmente lavadas, porque são paredes em barro e devido ao posicionamento dessas paredes, portanto, acabaram ficando totalmente lavadas. Houve também uma árvore que caiu e sobrepôs-se a três casas e essas casas, portanto, estão literalmente destruídas, portanto, essas pessoas vão precisar de algum apoio. Edil, até que ponto o município está preparado para responder prontamente a casos como os de género? Bom, nós ativamos o nosso COE municipal, portanto, e este COE que faz o acompanhamento a partir dos chefes de posto e também os líderes tradicionais, líderes religiosos, os secretários dos bairros, portanto, nós temos uma ligação e também com o projeto que estamos a implementar, financiado pela USAID, nós temos um sistema de aviso prévio que é este sistema, em caso de necessidade, que irá em primeira mão ser ativado para que nos forneça exatamente os dados que nós temos por cada bairro dentro do município de Clima. Portanto, esta é a primeira vez que estamos a testar este sistema de aviso prévio e esperamos que funcione a contente. Gostava de deixar uma mensagem, já no final desta nossa conversa, para a população? Sim, para nós é extremamente importante. A zona centro do país é uma zona, neste momento, sob alerta vermelho institucional, razão pela qual queremos apelar a todos os líderes tradicionais, a todos os líderes religiosos, aos secretários dos bairros, aos chefes do posto e à população em geral, para que tomem precauções, para que limpem as valas ao redor das suas casas, porque vem ainda muito mais precipitação. Como sabemos, o Vale do Licungo encontra-se, neste momento, a transbordar e esta água virá para esta zona de Climane, porque é onde, infelizmente, o rio Licungo vai desaguar e tem alguns afluentes que irão afetar, que irão deitar as suas águas, portanto, nesta zona. Hoje, queremos apelar a todos os munícipes para que, de facto, tratem da limpeza dos seus quintais, tratem da limpeza das valas, que é para que a água que está nas valas terciárias possa ser escoada para as valas secundárias e das valas secundárias para as valas primárias. São essas valas primárias que têm condição suficiente para evacuar toda a água para o rio dos bons sinais. Vamos evitar a malária, vamos evitar as diarreias e outras doenças diarreicas, vamos cuidar da nossa saúde e do nosso bem-estar. É preciso que nos ajude, nós também podemos ajudar a vocês. É preciso limpar, tirar este capim, pegar essas sujidades e para a água poder passar, porque se não daqui veio muita chuva esta semana, se vocês não limparem isto, a chuva que há de vir, há de entrar nas vossas casas.